Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô indo ali salvar um galo É pessoas, olha, eu não sei Acho que é época do acasalamento Dos animaizinhos, sei lá Porque fica brigando, a angola fica brigando Com o galo Aí o galo fica correndo da angola Aí a angola, ele se encurrala O galo lá e fica lá brincando a cabeça dele Aí se você não cuida Pessoal, ele acaba cortando a cabeça Do galo assim, sabe? Rasgando Em cima da cabeça Aí depois tem que costurar Sai costurar Assim, porque eu já costurei muita cabeça Do galo Aí eu tô indo atrás do galo Um franguinho pessoal, olha que bonito Olha só como tá lindo Grandão, ó Pernudão, né? Olha Tá ficando lindo esse daqui Esse daqui pessoal, é, mas não é esse daqui bem Eu ia falar uma história, mas não é desse daqui Então nem vou falar a história Quando eu enxergar o outro, se eu ver eu conto a história Porque senta que lá vem a história, né? Mas é porque o sítio tem muita história, né? Olha lá o pessoal daqui que tá a angola Elas tão andando ali, ó Na minha gança Ó, aqui a minha porteira Perde a minha casa, né? Aí subindo aqui, ó Saindo a porteira aqui Perde aquela caixa ali, ó Ali perde aquela... Olha que acaba a cana ali, ó Ali que o cachorro pegou a minha gança Ali tava cheio de pena Aí subiu lá em cima Na outra porteira do vizinho Lá do outro lado, lá, ó Lá tava lá Que tinha muito mais pena Aí foi lá que eu tive certeza Que o cachorro tinha pegado ela, sabe? Aí não teve jeito Mas também, pessoal Tinha muito cachorro ali Aí as angolas Tavam todas amendrotadas, ó Olha lá que elas tão, ó Elas tavam tudo com medo Ficavam tudo aqui no quintal Agora elas já tão soltando as garrinhas de novo, ó E elas andam tudo pra lá Lá pra cima Daqui tá passando aquele caminhão lá, ó Ali que é o lugar dos cachorros ficarem Tá vendo, ó Ali tem muito cachorro Porque pra lá do caminhão Teve um senhor que morava ali Que ele tinha um monte de cachorro Ele mudou Apesar que os cachorros não eram dele Ele pagava aluguel ali, né? Aí os cachorros ficavam ali na casa dele Ele cuidava Mas ele foi embora e os cachorros ficam E eram esses cachorros que estavam vindo atacar aqui, ó Dava a dor Era muito cachorro, sabe? Bastante mesmo E é tudo cachorro que as pessoas abandonam Não sei porque as pessoas têm coragem De abandonar um animalzinho Pra morrer de fome, né? Mas é isso daí Vamos lá ver o galo Porque o coitado tava se matando aqui pra baixo Aí eu falei Eu vou ter que ir lá atrás Já façam vídeo pra vocês, né? Aqui tem mais um pouco de Angola Essas aqui são as mais novinhas Elas ainda não se entormaram, pessoal Mas eu vou atrás do galo Eu preciso ver onde é que tá esse galo Com certeza ele tá escondido em algum lugar Mas não é de que eu vou achar ele Eu vi ele correndo aqui pra trás Pra baixo Olha lá, ó Não saira do sítio do vizinho Tive que prender um pouco eles Pra ver se eles param de passear Né, safado? E eu vou procurar o galo Agora desceu aqui pra baixo Correndo atrás do galo E o coitado saiu igual um doido aqui Eu não sei o que aconteceu com ele Será que ele se escondeu? Não vi mais ele Será que ele foi pra casa? Olha, pessoas, quantos chupim Não sei se dá pra vocês verem Mas tem chupim, mas tem chupim Eu nunca vi igual Às vezes o chupim fica preto Parece feijão preto, sabe? Ô bichinho, né? Quantos ninhos não destrói Pra ter tanto deles, né? Aqui tá os cavalinhos Só comendo, só comendo Come o dia inteiro Agora eu quero achar mesmo É o galo Ah, eu achei ele, pessoal Ele tá ali com medo Ó, coitado Vou pegar ele Se ele deixar eu pegar, né? Porque vai querer correr, né? Olha Esse aqui, pessoal Esse galo foi o que eu mostrei pra vocês outro dia A Angola veio correndo atrás dele até aqui Oi, linda Você tá bem, bem? Tá bem, bem Bonita essa é Será que eu consigo catar ele? Eu queria catar ele pra levar no colo Porque Ele tá morrendo de medo da Angola Vai pra lá, vai Perigoso, pessoal Deixar desse lado aqui, ó Outro dia passou uma pessoa aqui, ó E levou uma galinha que tava aqui Catou ela Só que já tava de noite, né? Já tava escuro Aí tem umas galinhas que dormem aqui Pro lado de fora Do quintal É nosso quintal ainda, né? Mas só que é pro lado de fora Do quintal da casa lá, né? Aí passou um sujeito aqui, ó E levou a galinha Matou a galinha Matou ali embaixo a galinha, ó Que a gente achou sangue ali Que a gente viu ele descendo pra baixo Aí depois a gente achou sangue E não achou a galinha Pegou a galinha e comeu Comeu não, matou Levou pra fazer o churrasquinho, né? Que foi, lindona? Tá vindo atrás de mim? Nós já vamos galopar por aí Só vou tocar ele pra lá Pra ver se ele vai pra lá Porque ele tá apanhando da Zangora Igual um bobo Vai Ai, são mansos Vou ter que te pegar, será? Vambora Ele é mansinho, ó Tá sozinha aqui Porque tá apanhando da Zangora Vai Não vou pegar o seu não Se é muito forte Tá meio machucada A cabeça dele aí Ai, se você não vê A Zangora acaba de matar o bicho Vai Vai lá Vai lá, bicho Vai lá, bicho Vai lá, bicho É, pessoal Ela é mansinho, ó Se quiser pegar ele, eu pego Só que esses galos são tão fortes Que eles machucam gente Quando pegam Tão fortes Tão fortes que eles são Olha aí, ó É bonito esse galo Eu acho ele tão lindo Mas é bobo As Zangoras são um monte Porque ele também Um monte de Zangora Atrás dele Eu acho que ele se escondeu lá embaixo Ela foi lá pra cima Mas vocês precisam de ver a cena, pessoal Dá dó Daí eles se encurralam Uma vez Mangola fez isso com o nosso galo Um galo bem grandão Ele era frango ainda Daí elas encurralaram ele E começaram a bicar na cabeça Na cabeça Até rasgou toda a cabeça do bicho em cima Assim Que dava pra ver a língua dele Assim lá embaixo Aí a dona Josi A dona Josi Que sou eu Costurei Costurei toda a cabeça dele Tratava ele no bico Com ração de cachorro Aí se recuperou Mas isso aí já faz tempo Aí hoje ele já não tá mais com nós Porque morreu de idade Fui muito velho E chegou o dia dele Aí, pessoal Trouxe ele pra cá Da casa Mas eu vou deixar ele descer Lá com as galinhas Porque eu não busco, pessoal As Angolas judia, viu Tava lá sozinho Lá do outro lado Olha que coisa mais perfeita Mas é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado De me acompanhar Ela foi lá buscar o galo E levei vocês comigo E olha a dona galinha Dona Branquinha Né, Branquinha Essa galinha é do meu menino Olha como ela é mocinha Ela é branca Chama a Branca O nome dela é Branca Né, Branquinha Ele tem duas galinhas A Branquinha e o Piu Os dois são galinhas Mas é isso daí E aí, você vai mandar o pessoal Deixar um like pra você? Você já apareceu no vídeo outro dia Aí já tá aí Fazendo graça de novo Hã? Você vai cantar pelo menos? Hein? Podia cantar pra gente Hã? Não vai cantar? Não vai cantar? Vamos Canta? Canta pra nós Pelo menos Pra agradar o pessoal Hã? É isso aí, pessoal Se vocês gostaram Do galo aqui Se inscreve no canal E deixa muito like Porque, ó Ele tava lá Lá pro outro lado Vocês viram, né? Tô até sem folha Tentando andar Pra buscar Ele tava sozinho lá Pessoal Sozinho Mas agora Ele tá em casa Né? Né? Fala oi aí Fala Eles são mansinhos, né? Eles são acostumados comigo, ó Olha aí Oi Oi Ele tá mais com medo Da câmera aqui Do que de mim Tchau, pessoal Fui Fui